Daniel, parabéns pelo seu vasto conhecimento em compartilhar informações nos últimos sete anos ficou honradíssimo, Daniel já passou de sete o sete é o que a gente tem de registrado de análise de operação no canal, mas eu entendo o que você quer dizer eu agradeço, ele continua, que motivo é continuar com esse trabalho público mesmo, com crescimento limitado do seu canal, obrigado alguém tem o que fazer, se ninguém fizer, é aquilo que eu falei já me perguntaram isso antes, é aquilo que eu falei inúmeras vezes se ninguém ajudar, se ninguém se dispor a ajudar, se ninguém fizer o primeiro movimento essa justa não vai pra frente, certo, a gente pode evoluir se não tem noção de quão legal é quando o Ambipar vinga e tal e uma galera lava a égua de ganhar dinheiro teve um seguidor que falou que ganhou quase o salário do ano todo com ganho de Ambipar certo, então assim quando você vê esse tipo de coisa acontecer, você vê que o seu trabalho faz diferença, se todo mundo que tem coisa eu tive sorte de ter acesso à educação formal forte certo, sou formado pela Fundação Getúlio Vargas melhor faculdade de economia do país e aí não sou eu que estou falando é Lelita, melhor faculdade de economia do país inúmeras vezes aí, só olhar na internet que você vê tive oportunidade de trabalhar no maior banco da América Latina por um bom tempo com áreas diferentes tive experiência internacional falo várias línguas tive uma vivência diferente isso me permite estar em um patamar que permite passar para os outros algum nível de conhecimento de coisas que as pessoas às vezes não tem chance de viver ou não vai ter acesso por que custa caro ou por que exige muito empenho ou por que tem outras coisas como prioridade e isso daí me permite estar aqui e poder ajudar as pessoas de modo a dar para elas esse pedaço que você não tem em escola você não tem você precisa mesmo quando você consegue fazer uma faculdade de economia ou alguma coisa assim isso daí não te garante que você vai chegar nesse ponto de experiência de vivência de trabalho de tranquilidade com bolsa de ter aí sete anos garantindo sempre consistência na entrega dos resultados então assim alguém tem que fazer basicamente isso certo se você a coisa só melhora se você tomar a atitude e for naquela direção senão não melhora a ideia de ficar esperando que alguém faça a ideia de ah um dia podiam fazer então meu amigo eu sou do tipo que eu sou taurino eu boto a mão na massa e eu vou para cima e eu sou resiliente até o talo pode chamar de teimoso talvez certo mas assim eu não travo eu não quebro eu vou até o final de tudo certo então assim o canal vai crescer mais rápido vai crescer mais devagar e daí vai muito de sorte de depender de galera divulgada galera gostada fazer um bom trabalho a minha parte eu estou fazendo eu não tenho como fazer mais do que a minha parte tem uma história que eu gosto de contar quando me perguntam o porquê que eu faço isso certo tem um tem um uma fábula um conto uma historinha qualquer nem lembro onde é que eu vi isso tá mas basicamente assim é uma criança com um pai caminhando no com a mãe com um pai a pergunta tem que ser pai eu ia botar mãe mas é um pai porque esse tipo de pergunta é tipo de pai a criança tá com o pai caminhando na areia da praia certo e aí na praia assim teve ressaca no dia anterior e aí tem aquela quantidade de estrela do mar jogada mas assim milhares centenas de milhares de estrela do mar centenas de milhares talvez um pouco demais mas dezenas de milhares de estrela do mar jogadas na praia toda certo e o pai tá andando e a criança tá um pouco ansiosa assim jogando as estrelas do mar pra dentro do mar uma a uma jogando lá pra meio do mar as estrelas do mar e aí o pai vendo aquilo e tal mas caminhando tranquilo e tal e aí eventualmente o pai vê que a criança tá ansiosa jogando uma a uma as estrelas do mar e assim dezenas de milhares de estrelas do mar encalhadas na areia aí ele jogando pra dentro do mar uma a uma e tal não sei o que e aí o pai pergunta pra criança vem cá ele fala pra criança você sabe né por que você tá fazendo isso por que você tá tenso assim você sabe que você não vai conseguir salvar todas elas você não vai conseguir ajudar todas elas salvar eu acho que talvez fica pesado aqui porque passa uma ideia de messiânico e não é essa ideia mas assim você sabe que você não vai conseguir ajudar todas elas e aí a criança fala pra ele pra aquela que eu conseguir ajudar vai fazer toda a diferença da vida e é esse o ponto certo se eu vou abarcar mais gente menos gente se vai ficar estourar o canal se isso daqui vai ficar sustentável ou não porque nesse momento ainda é muito eu que motivo que banco esse negócio aqui mas se isso daqui vai ficar sustentável ou não se vai ter patrocínio ou não se vai pra frente ou não se o canal vai crescer o suficiente pra fazer grana com propaganda e permitir expandir ou não isso tudo o tempo vai dizer e eu não controlo não tenho como controlar isso o que eu posso fazer o melhor que eu eu posso fazer eu faço o que eu posso com o que eu tenho então eu posso fazer o melhor que eu posso com isso daqui e as poucas pessoas se for poucas se for muitas mas as pessoas que eu conseguir atingir e melhorar a vida um delta certo ajudar um pouco auxiliar um pouco com um pouco de conhecimento ou com ganho financeiro mesmo certo sem cobrar em volta sem ter que ser transacional sem ter que tirar um naco da pessoa pra ajudar ela se eu puder fazer isso por uma 10, 15 10 mil 1 milhão de pessoas quanto mais melhor mas assim pra aquela pessoa que eu conseguir vai fazer diferença é isso que interessa certo então assim basicamente porque alguém tem que fazer alguém tem que dar o primeiro passo alguém tem que fazer o primeiro movimento a gente ficar sempre esperando a coisa ficar popular ou 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 todo mundo engajar naquilo e blá 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 tipo ESG ninguém queria saber do planeta até a hora que ESG ficou famosinho e tal e agora todo mundo aí agora já não querem mais também então assim alguém tem que fazer é o que eu posso fazer certo então basicamente isso acho que a história da estrela do mar acho que que resume de forma mais mais tranquila mas torço pra que o canal cresça torço pra que o canal cresça especialmente que fique sustentável e que isso daqui possa se bancar sozinho e crescer e ter time de análise e por aí vai de fato fazer um negócio que compita de verdade com os grandes só que tudo de graça pra tirar todo mundo do mercado assim então a gente espero que cresça de verdade